Salve, rapaziada! Estamos aqui na laje, quase à noite. É à noite? Não, ainda não. Você está de dia? Enquanto a luz adia, a esperança. Não está claro, está escuro. O Alex está louco. Escuro é a sua cor. Brincadeira, rapaziada. Olha lá, olha lá. Fafali. Vamos ver, né? A francesinha aí, ó. Pega o cara, Nequio! Está de muita mímica, hein? Calma aí, calma aí. Pause. Pause. Ih, religião. Ah, Fé, Alex, o que você fez, mano? Pega ele, Fafal, esse safado. Pega não, vou dar trancão, hein? Vou dar carrelo na sua linha. Rapaziada, dá uma ligada nessa francesinha aqui, bonitinha. Não, não vou nem filmar essa véia do Alex. Escapou o estirante, né? Escapou embaixo. Rapaziada, cadê? Cadê? Você perdeu a outra francesinha? Tinha duas dessas, hein? Pernou uma? Uma eu vou empapar. Ah, então... Mas dessa daí? Dessa daí mesmo? É, essa mesmo. Então a gente vai filmar essa aí, rapaziada. Francesinha de 50. E aí já vou soltar as medidas dela pra você, hein? No vídeo aí, ou já soltei ou vou soltar. E tá vindo um mandado, hein? Tá vindo atendido, rapaziada. Escaratão vai, né? Tô falando que tarde de dia. Defende do ponto de vista. Acho que vai dar paris, hein? Vai, Lequim. Tá vindo um mandado aí, Fafá. Manda a linha aí. Fafá aí, nosso parceiro. Vai, olha, paparata. Tô zoando não aqui, ó. Tá vindo, rapaziada. É grandão, Fafá. Morra violão. Aí tá bom, precisamos mandar mais linha... É, vem aí. Se o Fafá parar, o Alex curta ele. Vai, Fafá. Não, não manda mais linha não, fiado. Só põe pro lado do Pipa pra parar. Ó, o Pipão. Pega no finalzinho da rabiola, no final. Vamos ver se ele vai parar. Eita, rapaziada. Aí, aqui, mentira. Estoura, estoura, estoura. É grande esse Pipa aí, hein? Ah, o Fafá foi embora. Foi embora, Fafá? Ih, vai lá pra laje. Ué, Fafá, põe outra aí. Ó, vai levar ainda. Ih, travou na igreja. Mó Pipão, mano. Agora eu acho que acabou os lajes atrás. Então, brusou só os dois aí na laje. Agora é coisa de papo mano a mano. Aí, rapaziada, a francesinha, ó. Aí, rapaziada. O Fafá foi embora. Agora o Lequim vai pegar o Fafá, hein? Tempo para o alto ali ainda. Boa aí, Fafá. Tá peidando, mano. Cadê? Ih, tá vendo o andar? Não, cara. Não para de vir. Porque ali é da hora, hein? Mirim, mirim, mirim. Poxa, vai subir, hein? Tá subindo, hein? Será que passa? Não, vai querer ver na Avenida e Mirim. Tem Mirim na Avenida e Mirim. Ó, tá subindo, tá subindo. Ó, ele pegando o vácuo. Ó lá, ele pegando o vácuo, Lequinho. Eu vou parar, se vir pra cá. Nossa, mó cheirinho de bom de pipoca, mano. Tô, né? Nossa, deu mó fome. É, rapaziada, acho que não vai passar não, hein? Ó, vai cair bem na Avenida. Rabiola dele. Ó, caiu bem no coqueiro. O coqueiro já parou. Isso. Pateou. Ó, que durou. O coqueiro deu corda de rapáris. E aí, vai, pega o cara. E aí, Fafá, você quer uma mãozinha, cara? Eu não sei, ele tava descarregando ali. Ah, se... Tava mesmo. Foi embora. É, ele falou que ele veio rodando, né? Ó, esse aí tá lotado, hein, mano? Cadê? Tô vendo é nada. Caraca, esse aí tá cheio da grana, mano. Aí, Fafá, vai, pega o cara, Alex. Nossa, passou direto. É o míssil. Vai, põe outro, põe outro, põe outro. Tá quanto, placar? Renda dois. Pra quem? Pra o pai, né? Ô, louco, cê é louco. Pra quem? Pra quem? Tá enroscando, Alex, ainda. Lá embaixo, mano. Não dá nem pra ver. Tá bacana. Caraca, eu pensei que tava no alto, rapaziada. É, agora tá mais escuro mesmo. Tá quase de noite. Aí, Alex, já vai mandando o seu e não para, filho. Primeiro a chegar e a última a sair. Ah, é, quer saber como ficou a folha, que eu nem pirei dela ainda. Tá, dá pra ver bem. A gente fez uma, a gente fez 100, 100 dessa e 100 dessa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra rapaziada. Não, a gente não fez o estirante, porque tava corrida, a gente tava vendo rabiola dos baruelos. A gente fez 100 de cada, ó, bonitinha a folha do estilo, legal. Caraca, o cheirinho é um monte de pipoca, rapaziada. Tá lá, a gente fez louco. Toma ele aqui. Arria. Arria pro alto. Cadê o Fafá? Tá no alto? E aí, Fafá? Ó. Tá quanto? 3x2. Quem fizer 5 o primeiro e o que perder vai pagar a pizza, tá bom? Aí, ó. Tá vendo, ó. Arrasado, hein, Lequinho? Vê se não perde, que nós tá duro, hein? Quem perder... Vê, Lequinho, já separa o dinheiro. Já faz o pix. Eu vou ter que trabalhar ali nesse quilo. Já vai ter que fazer um 10, já anoiteceu. Rapaziada, ó. Quem fizer 5 o primeiro, hein? Quem fizer 5, tá? 3x2 pro Fafá. Então, pro Alex ganhar, ele tem que cortar o Fafá 3 vezes. Pro Fafá ganhar, ele tem que cortar o Alex mais 2. Vamos ver, hein? Quem perdeu, paga. Aqui é igual sinuca. Tá bom, hein? Mas ainda tá... Dá pra não enxerpar ele, hein? Olha lá, o Lequinho já mandou pro alto. Você acha? É, rapaziada. Isso aí é foguete de 50. Arruma, Lequinho, arruma. Tá bom. É, no vídeo ela tá bem ágil. Não sei se tá boa, mas tá ágil. Ó, o Tchuki-Tchuki. Melhor de 5, hein, rapaziada. Vale na pizza. Quem fizer 5 o primeiro, paga. Ô, quem perder... Quem fizer ganha, quem perder paga, né? Aí o cara ganha, tem que pagar e aí passar. Vamos, dinâmico, dinâmico. Ele tá arisco. O Fafá tá arisco. Bora, Fafá. O cara tá de muita mímica, rapaziada. É dois frouxos, isso sim. Opa! 3x3, hein? 3x3. Bora, Fafá. Pra hoje, mano. Fafá, 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 Fafá. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Fecha ela pra você ver que eu me direto aí. Meu Jesus, mano. Caraca. Nossa, Alex. É louco. Nossa, o iPhone tá aceso aqui, mano. Dá pra laçar só por ele. Pô, vai dar aula, Fih. O que você tá falando aí da minha pipinha? Tá fazendo bem. Ah, você tá gostando aí, ó. Eu vou te arrumar, é. Não, não, não. Arruma o seu. Sai daí. Bora, Fafá. Tem que ser estirante assim, na varita. Rapaziada, 3x3, hein? Tem que ser estirante na varita. Rapaziada, vou matar o Lai. Depois eu li pra pausar. Deixa eu pegar ele, vai. Não vai nem ver. Ele não vai ver. É Lai versus o... Vai nem ver quem foi. Vai nem ver de onde veio. Aí, ó. Então, é o seguinte, Sô. Se ele cortar, não vai valer. O que foi não, Alex? Não, é problema aqui no vídeo, Fih. Tem que ir pra quem é atrás ainda, hein? Tô escutando que eu tô batendo por aí. Rapaziada, eu só tô vendo pela câmera de celular, mano. Ah, Iago, você tá no estirante, ó. Vai te passar, mano. Passou. Se moscou. Ah. Tô tadinho do papai. Esquece. Tô, tô. Fala lá. Quanto a 3, seu otário? Quanto a 3. Tô achando que alguém vai pagar a pizza. Ai, Calica. Vai virar? Quero só ver. Tô achando que alguém vai pagar a pizza, hein? Olha lá, ó. Tá com a impressão rápida, Cê. Fafa, tá online. Trouxe o peixinho tudo com rabiola estirante? Você fez ou você comprou assim? Vou fazer aqui rapidão. Tem rabiola aí? Aqui tem. Tem rabiola aí? Ih, agora vai demorar. O Fafá tá online. O Fafá colocou, hein? E aí, ó. Se o Fafá cortar, vai empatar 4x4. Se o Alex cortar, o Fafá vai pagar a pizza pra nós. É tudo que o Alex não vai tomar rel, hein, mano? Agora tá de noite. 6h30, rapaziada. Eita. Eita. É 6h30? É 9h da noite. 6h30. Eita, o Fafá virou um rapaz na live. Paga a pizza. Ele disse que quebrou. Deixa eu ver. Olha, quebrou. Tá na sua, Alex? Não tá na dele? Tá na sua? Não tá, não. Ó, nós é seu amigo, tá? Vou deixar, tá bom? Só porque nós é seu amigo, tá? Ó, rapaziada. O cara é... Eita. O cara quando é safado é assim, ó. Perdeu. Deve tá duro. Mesmo que não tivesse duro, que é um monte de vaca aquilo ali, tá? Ó, parece aí o cabra safado. Vai pra outra. Diz que quebrou a linha. Quebrou. Então vale por dois, né? Porque se ele te cordou e picou a linha, já tá 6x3. Cada uma mesmo. O Dorex até embolou a rabiola que ele largou. Que cara safado, mano. Rapaziada. O safá colocou uma raia amarela, não dá nem pra ver, mano. Oxi. Eu não tô vendo mais nada. Não tô vendo mais nada. Não tô vendo nada. Paga a pizza. Paga a pizza. Manda um beijo pra ele daqui. Paga a pizza. É muito poder, filho. Esqueça. Não dá pra minha cara, ó. Ah, esquece. Tem uma cara humilhante. É, rapaziada. É. Além de um bom perdedor, tem que ser um bom pagador, né? Porque aqui é assim. Perdeu, paga. Tá gostosinho, né? Nem problema, rapaziada. Faz o Pix, pode apagar por aproximação. Isso aí é o de menos. Vai cá ali, cara. Tá chegando a hora da verdade, hein? Vai lá, você que vai apagar. Deve ser crédito. Mostra a parte de trás e fala do CPF, hein? Mostra a parte de trás e fala do CPF, seu nome completo, o nome da saúde e do seu pai. E que dia que você nasceu. Vai lá, amor. Calma aí. Tô terminando a conta. Tô respirando. Aí, ó, Zé. Nunca aposta. Eu aposto só dando isso aí, ó. Estou ele ganhando de 3x2. 3x2? Não. É, ele tava ganhando de 3x2. Tava. Tava ganhando de 3x2. Perdeu de 6x3. Aí o jogo virou. Aí o jogo virou, né? Aí ele disse que estourou aí. Ela tentou roubar no último rela pra fazer o quinto. Tentou roubar, mas não deu bom. Muitas coisas que eu tô comendo. Acontece, né? Cadê o Cidinho? A vida cobra rápido, né? Cadê o cara, amor? Vai pra falar. Tempo de correr ainda, amor. Tem ninguém olhando. Deixa eu ver se o carro tá descolido. Deixa eu ali fumar um cigarro. Cadê a mão do ele aqui? Esse aqui ele caiu de moto. Deixa eu ver. Não, vira aqui. Olha. Estourado. Cadê o outro lado? Ó. Ai, carinha. Se chegar em casa, vocês espreme o limãozinho, tá? Se chegar em casa. Espreme o limão. Acho que o limão é o que mais arde na vida. É o limão. Sal. É, o sal entra, né? Não, sal e o limão. Não, os dois. Parece que ninguém tá lá na alma. Cadê o Cidinho, tá fazendo pizza? Vai lá, rapaz. Mano, levanta lá logo. Vou terminar o vídeo, cara. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui ou pago? Não, aqui. É lá. Você tá achando que tá no restaurante gourmet, filho? Quanto que é? Levanta lá, pergunta. Vai ser a do churrasco, hein? Vai ser a do churrasco, hein? Esse churrasco. E aí, tá? Nós já vamos lá. Combinado foi uma pizza, né? Não foi duas, vai. Vamos dar um boi pra ele.